E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve no canal e, o mais importante, ative o sininho, pois só assim você vai ficar por dentro de qualquer novo conteúdo aqui do canal, beleza? E se você ainda não viu o último vídeo postado, estou deixando o link aí na descrição. A conta digital do Next agora é zero tarifas. E agora, está valendo ou não agora abrir sua conta no Next? Link na descrição. Bom, o que mais temos aqui no YouTube e até mesmo fora do YouTube, são vídeos de como aumentar o seu score. Mas e agora se eu te falar que você perde tempo em busca desse tipo de conteúdo? E se eu te falar que o seu score não vale de nada? Nesse vídeo, de uma vez por todas, você vai abandonar o seu score. Vai se libertar do Serasa, vai se libertar do Boa Vista e SPC. E nunca mais vai ouvir aquela famosa frase, foi negado por conta do seu score baixo. É um vídeo sem vinheta que vai apontar o ponto fraco do score. Tá beleza? Simbora! E agora chegou a hora de você se libertar do score de uma vez por todas. Você que é refém do score e acha que com o seu score baixo, você nunca vai conseguir um mero cartão de loja. Mas e aí, como eu, com um score de 203, tenho todos esses cartões? Fora os que eu já cancelei e destruí. Tudo isso com um score que beira sempre os 200 pontos no Serasa e, geralmente, entre 300 e 500 no Boa Vista. Mas, de fato, quando falamos de score, quem manda é praticamente o Serasa. E se eu conseguir todos esses cartões, meu amigo, você também consegue. Ou vocês acham que eu arrumei alguma forma de burlar o score? Se você está aqui por isso, está perdendo seu tempo. Não tem treta, não tem jeitinho brasileiro, não tem curso para aumentar o seu score. Tampouco você vai encontrar e-book aqui. Isso tudo é furada e você só vai perder tempo e dinheiro. E, em todo lugar, vocês irão encontrar a mesmíssima coisa. Pagar conta em dia, evitar sair pedindo cartões e empréstimos em vários lugares, fazer o cadastro positivo para dar aquele empurrãozinho no score e, é lógico, manter o seu nome sempre limpo, entre outras coisas. E, assim como vocês, eu também já recebi um não. E, assim como vocês, eu também já recebi. Não foi aprovado porque o seu score está baixo. E eu também ficava louco com isso. E, assim como vocês, tentava fazer de tudo para aumentar o meu score. E, a partir de hoje, você vai aprender a esquecer do score. Vai abandonar o score. E não vai ficar igual um doido mais tentando aumentar o seu score, consultando o seu score. Você não vai perder tempo nunca mais. E, agora, eu só tenho uma coisa a pedir para vocês. Todo esse tempo que você não vai perder mais, olhando o seu score, vendo o vídeo para aumentar o seu score, você vai pegar todo esse tempo que você está economizando e vai utilizar esse tempo focando em uma única coisa. Um bom relacionamento com o banco de sua preferência. Se você gosta do Banco Bradesco, abra sua conta lá. Se é do Santander que você gosta, seja feliz. Carlos, eu amo o Banco Itaú. Então, meu amigo, o que você está esperando? Abra sua conta ou utilize a conta que você já tem aberta. E seja no Banco do Brasil ou até mesmo na Caixa. Não importa. A partir de hoje, você vai focar o seu relacionamento em um único banco. E isso vai mudar a sua vida. E largue de mão todas essas contas digitais que você abriu porque não paga tarifa. E deixe apenas uma, a de sua escolha, a de sua preferência, para casos em que você tenha que fazer TED, visando que na conta de um grande banco você irá pagar pelo TED. E agora você precisa escolher o seu banco, aquele que você mais gosta, sem nenhuma indicação em nenhum vídeo. Eu não vou fazer indicação de banco aqui. E agora que eu deduzo que você já tem um banco em mente, basta você utilizar a sua conta como nunca utilizou na vida. Coloque suas contas em débito automático. Compre absolutamente tudo no cartão de débito. E assim o seu banco vai poder entender melhor o seu poder de compra. e com isso vai poder te avaliar melhor e mais rapidamente. Chega de viver na idade da pedra e andar com dinheiro no bolso. Outra coisa muito importante é sempre depositar qualquer valor que você receba em dinheiro, além do seu salário, na sua conta. Isso vai ajudar e muito na sua movimentação. O banco precisa te analisar e ele vai utilizar a sua movimentação para isso. E foi seguindo apenas esses primeiros passos que eu abandonei o score do Serasa e do Boa Vista. E passei a olhar para o meu score interno, o meu score dentro do banco. E desde quando eu firmei o relacionamento com o Banco Santander, e passei a entender o que o Santander esperava de mim. E com isso comecei a colocar em prática com o Banco Itaú. E hoje em dia estou colocando em prática com o Banco do Brasil. E assim vou fazendo o meu relacionamento com os grandes bancos. E agora eu decido qual cartão eu quero. Se o limite não me agrada, eu simplesmente cancelo. E pronto. Liguei na central. Não tem como tirar anuidade, seu Carlos. Então cancela o cartão para mim, por gentileza. Não tem negócio. O banco não me controla mais. Eu é que controlo o banco. E é assim que eu quero que vocês ajam. Chega de buscar milagres de como aumentar o seu score até mil. Porque score alto não é sinônimo de aprovação. Você pode ter certeza que existem pessoas com score de 800, de 900, de mil. Que tem apenas um cartão e que conseguiu com muita dificuldade. E eu com meu score de 203. Tenho duas, três, quatro, cinco vezes mais cartões do que essa pessoa com score de quase mil. E o mais importante é tenha paciência. Nem todo o banco libera crédito logo de cara. Muitas vezes é preciso um tempo de relacionamento até que o banco comece a liberar alguns limites. E por favor, não caia na lábia dos gerentes fazendo vários produtos do banco, como PIC, título de capitalização e seguros, em troca de promessa de liberação de crédito. Em muitos bancos e principalmente no Banco Itaú, o gerente não tem autonomia para liberar limite de crédito. A não ser quando o mesmo já está pré-aprovado. Caso daquele limite já esteja pré-aprovado, você pode fazer a contratação direto no Internet Bank do seu banco sem a necessidade de auxílio gerencial. Muitos gerentes irão utilizar do seu desespero pelo crédito para empurrar vários produtos do banco e muitas vezes você nem necessita de nada daquilo que você está contratando. Eu mesmo não tenho título de capitalização, nem seguro, tampouco pacote de serviço. Quer prova maior? Se eu não precisei contratar os serviços do banco para ter crédito, por que você será obrigado a contratar produtos do banco em troca de crédito? E uma dica que ajuda muito, e talvez muitos de vocês já sabem disso. Mas eu vou falar mesmo assim para complementar o vídeo. Guardar dinheiro também ajuda muito. Com isso você mostra ao banco que está sobrando dinheiro. E é disso que o banco gosta. Demonstra controle financeiro, e isso é um bom indicativo de que o banco pode liberar limites ou aumentar os limites que você já tem. Então, meu amigo, hoje você aprendeu que não adianta ter várias contas, porque isso só vai te atrapalhar. Não adianta correr atrás do score, não adianta correr atrás do banco. Deixe o banco correr atrás de você. E quem já está aqui no canal há muito tempo, sabe que meu score nunca sai da casa dos 200. E isso, meu parceiro, não me impede em nada. Tenho os meus limites de crédito, e o score baixo não me coloca medo. Muito pelo contrário, eu é que coloco medo no score. O Serasa pode até zerar o meu score, porque eu não estou nem aí. Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que eu falei. Na dúvida, estou à disposição. Durante essa semana eu vou me dedicar especialmente em responder comentários desse vídeo em questão. E peço que coloquem tudo o que eu falei aqui em prática para você se libertar de uma vez por todas do score. Depois desse vídeo, nenhum inscrito aqui do canal vai mais precisar se preocupar com o score. E realmente espero que futuramente todo mundo que comprou essa minha experiência volte aqui no canal para agradecer por essas dicas. Tá beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer. Fui. E a gente sabe que Ele quer.